Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que hoje eu vou trazer pra Grância Masculina! Pois é, pra homens que gostam de opiniões, né? De mulheres, opinião feminina, eu tô aqui pra poder te ajudar, filho! Vamos lá, bora lá falar desse perfume aqui, tá? Vamos falar de Êxodos, da Nuance, pois é, é um perfume que meu marido está usando muito, tá? Esse Êxodos aqui, gente, eu vou colocar até o perfume aqui, ele é o contratipo do perfume Stronger With You, tá? Da Armani, de Armani, isso aí, Stronger With You, tá certo? Bora lá falar desse perfume, meu povo! Olha só, eu achei essa fragrância bem marcante, sensual, bem envolvente, tá certo? Achei um perfumão, tá? Vamos falar das notas olfativas desse perfuminho aqui e o que eu sinto, tá? E que predomina, que reina mais nesse perfume aqui Eu já passei aqui, ó, meu marido tá usando bastante, meu povo! Ó, o bichinho acabou de chegar, acabou de chegar, mas ele gostou Ele gostou e eu também gostei, ainda bem, né? É bom quando os dois gostam, aí dá certo Eu já passei aqui na fitilfativa, mas eu passo de novo pra poder sentir a saída Delícia, gente! Esse perfume, vamos lá, ele tem uma saída muito, muito, muito frutada, gostosa, suculenta De dar água na boca, tá certo? Sim, gente, eu sinto muito melão Aqui tem melão, aqui tem abacaxi, aqui tem castanha Sim, aqui tem baunilha Fernanda, você não gosta de perfumes doces? Sim, gente, eu não gosto de perfumes doces Mas esse daqui não é o perfume doce baunilha, sabe? Achicletado, não, ele não é um perfume achicletado Ele é um perfume gostoso, suculento, doce e frutado, tá, gente? Ele é frutado, ele é um doce diferente dos perfumes que eu não curto O que é que eu não curto? Eu não gosto, gente, muito daquela pegada de hortelã e muita, muita, muita baunilha Mais baunilha do que tudo no mundo, né? Que é Le Male, né? Ultra Male, o Polo Extreme, tá? O Red Extreme Tem aquele também, o Gentleman, tá? O EDP Gente, aqueles perfumes são muito doces, muito achicletados Esse daqui, ele vai, ele segue a proposta, vai na vibe do doce frutado, tá certo? E é por isso que ele me encantou É por isso que meu marido agora tem perfume doce pra poder chamar de dele Porque antes ele não tinha É, antes de adquirir esse perfume aqui Eu fui conhecer ele na loja, tá? Na loja, o original, tá? O perfume original dele, fui lá conhecer Na loja física E gostei bastante Eu tenho o feminino, né? Que faz o parzinho Vou colocar até a fotinha aqui pra vocês verem Eu tenho e gostei bastante É, vamos lá É, a Nuance me enviou, né? O negocinho pra gente poder comprovar, né? É, comprove aqui e tal Mas eu já conheci a fragrância filha Porque eu sou dessas Eu já vou lá na loja Já sinto logo e já sei o que é, tá? E tá aqui É, vamos lá sentir o perfuminho da Nuance Nuance, gente, ele tem essa saída frutada, suculenta, gostosa Que, é, ele tem evolução, tá? É, na evolução dele vai surgindo o cedro, tá? Dando um toque mais masculino no perfume Isso, mais amadeirado Sálvia E cardamomo Muito, muito, muito cardamomo, tá certo? Então, isso quebra aquele toque doce da baunilha que ele tem Ele tem baunilha, ele tem baunilha, gente Ele é um perfume doce? É, é um perfume doce Mas, é, esse cedro, essa nota amadeirada Junto com a salva, junto com o hortelã que ele também tem Ele tem lavanda Então, dá aquela quebrada no doce Que não fica enjoativo Que nem o Ultramar, eu não consigo sentir no meu marido Porque eu acho enjoativo O Extreme, o Polo Extreme Não consigo sentir no meu marido Porque eu acho enjoativo É muito doce O Eros eu gosto Eu adoro o perfume Eros Mas ele reclama que não fixa E realmente não fixa, gente Nós já fizemos testes lá O Eros, o original, não fixa Gostaria, assim, de conhecer um contrativo Pra ver se fixa mais Porque tem essa também, tá? Tem contrativo que fixa mais do que o original Então, é, vamos lá Qual a diferença do... Tá aqui a amostrinha que a Nuance me enviou, tá? Do original É... A diferença, gente Que eu sinto É na saída, tá? Na saída Por quê? Porque o original, ele é mais apimentado E mais amadeirado Sim, ele tem uma pimenta de saída, tá? Que eu sinto logo, assim, de saída Na hora que eu joguei o vidrinho aqui Já senti a pimenta rosa, tá? E na evolução dele Ele é mais amadeirado Fernanda, filha Conta aí se você achou esse perfume inovador Olha, gente Eu sei que tá seguindo uma modinha aí Bem grande De perfumes, é... Abaunilhados, né? Masculinos Mas esse daqui Eu não considero Eu não consigo considerar Esse perfume aqui Muito achicletado Muito abaunilhado Eu sinto nele Muito frutado De dar água na boca, sabe? É muito melão Com abacaxi E com castanha junto Então, gente O conjunto dessas frutas Sim, é... Me fez encantar Pelo perfume, tá? Não sou a louca dos perfumes doces Em homens Já falei Já repito Mas essa fragrância Muito, muito, muito gostosa É... Fixação e projeção É... Fixação maravilhosa Fixou no meu marido O dia inteiro A projeção Cerca de... Até três horas Tá? Até três horas Fixou legal Mas... É... Projetou de duas a três horas Isso aí, gente Tá bom? Tá ótimo? Tá maravilhoso? Cara Um contratipo Muito, muito, muito similar Muito parecido mesmo O que eu tô te falando É na real Que só a saída É diferente Porque a saída do original É apimentada E na evolução É mais amadeirado Esse daqui não Esse daqui não tem pimenta E esse daqui fica menos amadeirado E mais confortável Isso aí Esse daqui é um perfume Que puxa mais pro frescor Do que pro toque Daquela madeira forte Conseguiram captar, meu povo? Mas tá aí Uma opinião feminina Pra vocês, tá? Eu queria trazer Esse perfume Que eu gostei muito Que eu comprei Está super de parabéns Nuance Mais uma vez, né? Então, gente Eu posso dizer Que eu dei uma sorte Muito grande Com contratipos Da Nuance Tá certo? Porque como eu não tenho Com outras marcas Né? Eu não tenho com outras marcas E eu amo todos Os que eu comprei Todos que eu consegui adquirir Né? Amo todos os meus femininos E agora meu marido Agora está se dando bem Se adaptou também Ao masculino E ótimo, né, gente? Porque é uma economia, filha É uma economia maravilhosa Então tá super aprovado Ele é uma bombinha, tá, gente? Ele é uma bombinha Vai pensando que ele é um perfume levinho Que ele chega de mocinal Ele é uma bombinha Ele é gostoso Ele é poderoso E eu gostei muito É, né, gente? Mais uma vez A Nuance nos surpreendendo, né? Na qualidade Quesito matéria-prima Essências e tudo, né? Fixação, projeção Cara, muito bom Então, eu confio, tá, gente? Eu confio Eu compro Eu provo E eu aprovo Tá bom, meu povo? Tá aí a resenha para vocês Para os homens Para as mulheres Que querem presentear Para os seus maridos Então tá aí A resenha do Êxodos, tá? Beijo muito carinhoso No coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus, tá, meu povo? E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!